Ok pessoal, mais uma aulinha aí, dessa vez nós vamos estar instalando aqui o Cubase 6 Li, né? Aí Li, e nós vamos estar montando essa imagem, quando vocês baixarem aí ele vai vir assim pessoal, certo? E vocês vão precisar do DimeTool, o meu tem esse DimeTool aqui, eu estou com 8, 64 bits, lá direito do mouse, vou vir aqui ó, em montar, aqui vazio, aguardar só um pouquinho, o de vocês pode ser diferente um pouco aí se for o Windows 7, mas é a mesma coisa pessoal, aí em continuar, e ele vai aparecer aqui ó, aqui em abrir, eu abri aqui tamanho grande, vocês veem que eu vou, estou instalando por cima pessoal, setup aqui como administrador, certo? Inglês, ok, aqui tem duas situações, 64 bits ou 32, vocês vão escolher a de vocês aí, Eu vou instalar o meu em 32, mesmo eu indo sendo 64, mas eu uso tudo em 32 pessoal, Next, Next, Finch, bom, com certeza já está instalado, agora vamos falar da ativação, Bom pessoal, eu quero deixar aí o link do Gilmar Lima, como você ativar o Cubase, porque pessoal, eu já ativei por esse mesmo link do Gilmar, Gil Lima aí né, nosso amigo Gil Lima, e se inscreva no canal dele, é um ótimo produtor, eu acredito que não vai ter problema nenhum, então eu estou dando o link aí, e estou pedindo aí a permissão, para vocês ativar o Cubase de vocês, e vai ficar permanente né pessoal, bom pessoal, se eu seguisse aqui com ativação, ia dar erro pessoal, e vocês não iam conseguir instalar, se eu seguisse com ativação, por quê? Porque ele já foi ativado no meu aqui, e o que acontece é que eu teria que formatar meu computador, ou fazer uma nova conta, alguma coisa nesse sentido, para não complicar, então vai ficar o link do Gil Lima aí, o nosso amigo Gil Lima, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal dele, é um ótimo produtor, e se inscreva no meu também, um abraço Gil, então até a próxima!